Tudo bem com vocês, pessoal? Olha, eu tô visitando aqui o Machado do Mato. Olha aqui, vou filmar um pouquinho aqui pra vocês verem. Pessoal, que lindo aqui. Olha só esses coquiro, que lindo. Pessoal, olha só que jardim ali. Vem, pessoal, que jardim lindo. Muito lindo por aqui, pessoal. Vou gravar aqui um pouquinho pra vocês verem. Longe, cheio de mato aqui, pessoal. Olha só o pé de abóbora. Cheio de pé de abóbora aqui, pessoal. Olha só. Que lindo. Vou ali bem perto do jardim, vocês veem as flores. Tô pertinho, pessoal. Olha só, pessoal, que lindo esse jardim aqui, olha. Pra vocês verem esse jardim. Lindo, lindo, aquelas flores. Olha só, pessoal, que lindo. Está aqui, vou gravando pra vocês verem. Vemos aqui, ó, dá uma olhadinha aqui nessa chaga. Olha só, pessoal, que lindo. Florezinha amarelinha. Olha só. Esse aqui é o jardim daqui do proprietário. Vemos aqui, essas árvores. Olha só que lindo ali com o pé de ameixa. Pé de limão ali, pessoal. Lindo. Pé de laranja, mexica. Olha só pra vocês verem. Vendo, pessoal? Que lindo aqui. É, pessoal, muito lindo. Aqui é um pezinho de goiaba, já crescendo as goiabinhas. Lindo, lindo, lindo por aqui, pessoal. Então, pessoal, vou mostrar pra vocês aqui. Lá que eu estiver voltando, eu mostro pra vocês de novo. Até mais.